É previsível, né, Fabílio? O Bolsonaro é um personagem misógino, ele despreza as mulheres, ele tem em relação às mulheres uma pretensão de manter um relacionamento de submissão. Ele não gosta de aliados, ele prefere súditos. Imagina em relação à mulher dele. O PL ensaiou um movimento para dar uma certa autonomia à Michele e o Bolsonaro mandou logo encerrar essa conversa. A Michele teve que ir à Flórida, tomar a bênção com o marido. Eu me lembro de um discurso que o Bolsonaro fez na ONU no ano passado, durante a campanha eleitoral. Ele enalteceu o trabalho de voluntariado da Michele e disse que trabalhava no governo dele no Brasil para que as mulheres fossem fortes e independentes, para que tivessem chegar aonde bem entendessem. Evidentemente, todo esse movimento se destinava a adular o eleitorado feminino, que é majoritário no Brasil e que foi decisivo para a vitória do Lula. Na vida real, o Bolsonaro é o capitão imbrochável que utiliza a sua mulher, que ele define como princesa, ajudadora, como um bibelô eleitoral. Assim ele utilizou a Michele. E eu já disse aqui outras vezes, a Michele é uma personagem oca. A mim me surpreende muito que algumas pessoas imaginem que esta personagem, sem conteúdo, possa vir a ser candidata à presidência do Brasil. Não tem credenciais para isso. E agora ela se mostra realmente uma pessoa descredenciada, desqualificada, porque ela, pretendendo representar as mulheres num papel de presidente do Departamento de Mulheres, do partido que tem a maior bancada na Câmara, o PL, ela se submete ao marido. Ela se enquadra no papel de ajudadora, que ela própria definiu como o papel dela durante a campanha eleitoral. Então a Michele está sendo 100% Michele. E o Bolsonaro, Fabíola, ao submeter a sua mulher a esse cercadinho da ajudadora, da princesa, ele também está sendo 100% Bolsonaro. Então é tudo muito previsível. O PL está alimentando uma ficção, quando faz da Michele mais do que a Michele tem condições de ser.